Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia e eu queria mostrar aqui com vocês agora o ponto Arroz Simples, tá? Eu chamo de Arroz Simples porque ele é o simples mesmo. Ele é o meio e um tricô, tá, gente? Pra fazer esse ponto, tem que ter um pouco de noção como é um ponto meio e como é o ponto tricô. Eu sugiro vocês darem uma pesquisada, porque eu ainda não coloquei no meu canal os pontos básicos. Porque o intuito de ter esse canal aqui, gente, é mostrar o que eu estou fazendo, mostrar os meus projetos, ceder as receitas gratuitas pra vocês, tá? Daquelas coisas que eu crio, assim, nas blusas, os blusões, né, de tudo mais e mostrar exatamente como eu faço, assim, no dia a dia. É o jeito que eu pego, o jeito que eu faço, o jeito que eu penso como é, tá? Então, por isso que eu digo, esse canal é um canal super de boas, assim, a gente vai trocar muita experiência aqui, vamos crescer juntos. E também, pessoal, é um canal assim, ó, o objetivo não é ser complicado, é descomplicar o tricô, tá? É apresentar fórmulas que a gente possa entender sem pensar tanto na parte técnica e sim na parte prática, tá? Bom, gente, ponto arroz simples, como vocês estão vendo aqui, tem que cuidar que eu tenho pontos de laçadas ali, ponto arroz simples, ele pede o quê? Que tu tenha o número que tu quiser na agulha, não diz que tem que ser par, nem ímpar, nada disso, nem quantidades, tu que inventa o que tu quer, tá? E ele diz o quê? Na primeira carreira, tu vai fazer um meio e um tricô, a vida toda, um meio e um tricô. Esses asteriscos são assim, ó, pra tu fazer sempre a mesma coisa o tempo todo até o final da carreira, tá? Não precisa ponto de borda, porque ele já é um ponto de borda, se tu quiser trabalhar, né? Tu vai trabalhar normal, começa fazendo meia e depois tricô, a gente vai fazer juntos aqui, tá? E depois, na segunda carreira, tu vai desencontrar os pontos. Ah, e agora complicou, o quê que ela quer dizer com isso? Não é nada demais, gente, onde era meia, tu vai fazer tricô, onde era tricô, tu vai fazer meia, tá? Por isso que eu digo pra vocês, eu tô ficando chata, né? Mas assim, entendam o que vocês estão fazendo. Vocês precisam conhecer o que é o ponto meia, precisam conhecer o que é o ponto tricô, tá? Porque assim facilita o trabalho de vocês. Aqui nesse livro, lá vem a professora metida, ó. Esse livro que é a minha bíblia do tricô, ele ensina um monte de coisa legal. Eu sugiro vocês baixarem o PDF, tem na internet, tem em qualquer lugar. Quem quiser, me manda o e-mail que eu mando pra vocês, o PDF do... Coisa caída dos livros, né? Eu tenho o mil e um pontos. Eu tenho o PDF desse livro, tá? Gente, ele é muito incrível. Eu amo demais esse ponto, tá? Eu quero mostrar pra vocês uma coisa rapidinho que eu não acabei me separando aqui. Aqui é o ponto meia, ponto duplo. Ó, gente. O ponto meia, ele tem esse desenho, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Entendam como é que é o ponto meia? Entendo o ponto meia, o desenho do ponto meia é esse, tá? E o desenho do ponto tricô é esse. O tricô, ó, o ponto tricô, ele tem umas ondinhas, né? Umas ondinhas, umas nuvenzinhas, ó. E o ponto meia, ele tem uns Vzinhos, né? Vzinhos virados, ó. Tá? No momento que vocês fixarem, entenderem o que que é o ponto meia, o que que é o ponto tricô, vocês vão conseguir fazer qualquer coisa no tricô, tá? Então, vamos iniciar pontos juntinhos? O que que vocês acham? Bora lá? Ó, gente, eu estou aqui fazendo uma peça. Não reparem, tem muita coisa na agulha. Não se assustem, tá? Isso aqui é uma peça. Como eu falei pra vocês, o canal é pra mostrar o que eu faço. Então, eu já aproveito tudo que eu crio, já ensino aqui pra vocês pontos e coisa. E eu sei que tem gente que é só aprender comigo. Tem galera que não quer aprender com mais ninguém. Eu fico muito lisonjeada com isso, muito obrigada. Por isso que eu tô mostrando desde os pontos básicos, desde as técnicas, modelagens, tudo, como faz, tá? Eu já tava continuando aqui, eu já tava fazendo. Ó, gente, aqui tá o ponto meia, vocês estão vendo? Aqui tá o ponto tricô. Eu quero que vocês sempre vejam os pontos pra entender, tá? O que que acontece? Ó, tricô, meia, tricô, meia, tricô. Eu já fiz um monte de carreiras aqui, tá? Pra já dar uma andada. Aqui, gente, tá aparecendo o que pra mim? Tá aparecendo agora nesse ponto aqui, ó. O que que tá aparecendo? O ponto tricô. A nuvenzinha. Se tá aparecendo o ponto tricô, eu vou fazer o quê? O ponto meia, tá? O que que tá aparecendo aqui pra mim? Tá aparecendo o ponto meia, né, gente? Se tá aparecendo o ponto meia, eu vou fazer o quê? O ponto tricô. Ah, aqui tá aparecendo o ponto tricô, né? O que que é pra fazer? O ponto meia. E agora, tá aparecendo o ponto meia, eu vou fazer o quê? O ponto tricô. Tá aparecendo o tricô, eu vou fazer meia. Tá aparecendo meia, eu vou fazer o tricô. E assim vai a carreira inteira, gente. Onde é tricô, tu faz meia. Onde é meia, tu faz tricô. Tá? E a agulha e o fio vai pra lá e vai pra cá mesmo. Desse jeito, tá? Desse jeitinho, como tá mostrando aí. Ai, me perdi. Onde eu como, eu continuo. Ai, tem que largar a agulha. Larguei. Ah, tem que fazer outra coisa, coisa que eu sei o quê. Aí, tu tem que voltar pro teu trabalho. Como é que vai ser agora, se tu não entende o que que tu tá fazendo? Vai, agora, como é que é? É só tu olhar o que tu fez. Ah, mas aqui tem tricô, aqui tem tricô. E agora, o que que eu faço? Calma, se tu fez o ponto tricô, aqui é o que tu fez, aqui é o que tu vai fazer. Lembrem sempre, já fiz, vou fazer. Já fiz e vou fazer. Se aqui tem o tricô, e aqui tem o tricô. O que que eu tenho que fazer agora? O meia. Tá? Então, assim, minha dica que eu dou pra quem tá iniciando e quer fazer esse ponto, ou que tá chegando aí no canal, sejam bem-vindos, tá, gente? Se inscrevam. Fiquem à vontade. É, não é um ponto pra quem já tá avançado, é um ponto pra iniciante. Eu uso esse ponto pra tudo, gente. Ele é, assim, pra mim, um dos meus pontos mais fofinhos que tenho pra fazer um monte de coisa, tá? Olhem, olhem pro que vocês estão fazendo. Decorar a receita, gente, é um risco, tá? Mas tem gente que faz, e tá tudo bem. Eu acho meio arriscado, porque às vezes a gente pode errar, pode se atrapalhar, né? Então, assim, tu vai indo até o final da tua carreira, tá? Vou terminar aqui, vou dar um ligeirão, um ligeirãozinho, pra gente poder seguir em frente. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas eu estou fazendo certinho, como foi dito. Onde é tricô é meia, onde é meia é tricô. E assim vai ser todos os lados do trabalho, pra todas as viradas de agulha, todo início de carreira, tu vai fazer esse lance da virada. Tem aluna minha que se confundia muito com esse ponto. Mas por que que se confunde? Porque não entendeu o que que é meia e o que é tricô. No momento que a pessoa entende o que que é o meia e o que é o tricô, ela consegue qualquer coisa. É que nem no crochê, gente. Tu entendeu o que que é o ponto baixo e ponto alto? Sabe fazer? Então, tu não vai ter tanta dificuldade, assim, de fazer o resto. Só prestar atenção, como se fosse uma coisa muito simples, né? Mas é, pior que é, a gente que se sabota. Tá, agora vamos começar aqui. A última carreira deste arroz que eu tô fazendo nesse trabalho. Meu Deus, e agora o que que eu faço? Ah, eu não tô entendendo mais nada, né? O fio já tá pra lá, ó. Né? O fio tá pra lá. Aqui, nós temos um começo meia e um segundo tricô. Se já tá mostrando um começo de meia, a gente vai fazer o quê? Bota o fio pra cá e faz o tricô. Ah, e aqui tem um tricô. Faz um meia. Ah, e aqui tem um meia. Faz um tricô. É tudo que tu vê, tu faz ao contrário. Ah, e ali tem um tricô. Faz um meia. Porque a gente fica explicando tão devagar que... E assim vai, gente. Vai feliz da vida, tá bom? É só isso o ponto, pessoal. É só isso. É um ponto que dá pra trabalhar com peças de verão, de inverno, meia estação. É um ponto delicioso pra fazer qualquer coisa. Vou mostrar pra vocês. Eu vou só fazer mais um pouco. O que que eu tô inventando aqui pra vocês entenderem que peça meia estação, peça verão, fio Charme, fio Charme, fio da Círculo, são super legais de fazer esses pontos. E esse arroz que eu tô fazendo, tem o arroz duplo também, tá? Uma hora vai vir aí pro canal, tá? Já tem no... Gente, já tem tudo isso no YouTube, né? Não pensa que eu tô criando, inventando coisas. Tudo já existe, tá? Gente, Patrícia inventa umas loucuras aí nas receitas dela, mas não é nada extraordinário. Tudo já existe por aí. Eu recrio peças e eu repasso pra vocês aquilo que eu tô fazendo, tá? Aqui, ó, tá? Já tem a receita dessas laçadas aí no canal, tá, gente? Já tem, tá bom? Vou deixar aqui pra vocês verem bem. Ó, o arroz intercalando as laçadas. Ai, por que que tu quis fazer arroz, Patrícia? Porque eu gosto do arroz, tá? É um ponto que eu acho uma graça demais. Ai, mas por que que tu tá usando duas cores de vermelho? Porque eu quis, tá? É simples. Eu sou assim, gente, eu sou bem direta, tá? Comigo não tem meio termo, a gente vai... Ó. Esse é o arroz. Trabalhado, tá? E essas laçadas que já tem receita aí no canal, tá bom, gente? Vocês entenderam, então? Vamos praticar legal aí, vamos mostrar os trabalhos de vocês? Eu estou ali no Instagram também, tá? No Instagram, ateliapatriciahagman. Vamos lá, se inscreve, se inscreve aqui, né? Vai lá e me segue. Vai lá e me segue, me mostra teu trabalho. Me manda no direct, tuas coisas, eu respondo tudo, tá? Eu só não dou meu WhatsApp, gente, senão eu não durmo, tá? Só isso. Porque já tá, já tem umas 300 mensagens pra responder por dia, de Whats, mais Instagram, mais Face. Tá? O Facebook quase não uso, tá, gente? Eu não consigo adicionar mais ninguém lá, já tem um monte de gente. Então, é esse é o ponto arroz simples que eu faço, que tem nos livros, que tem no YouTube e tem aqui comigo. Tá bom, gente? Muito obrigada, gratidão por ficarem até aqui comigo. Se inscrevam aí no canal. Se gostam dos meus vídeos, comentem, compartilhem com os amigos, tá? Se estão gostando da técnica de explicar super de boas que eu falo, é uma técnica assim que eu chamo que não é técnica, que é o modo caseirão mesmo. Porque eu acho que a melhor maneira da gente aprender é o quê? Sendo a gente mesmo, né? Sem muita firula, tá bom? Beijo no coração de vocês. Gratidão. Obrigada. Beijo no coração de vocês.